Sabe minha amiga, meu amigo, ou você, se você quer, se você deseja uma vida nova, ou você abre mão para a porcaria deste mundo, para a desgraça deste mundo, você abre mão da porcaria deste mundo e sacrifica as suas ilusões e fantasias e anda de acordo com a palavra de Deus, ou então caia fora e não fique se enganando, porque religião nenhuma vai te salvar, vai te ajudar, religião nenhuma, 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 zero. O que faz nos libertar é a palavra de Deus, é o poder da palavra de Deus, é o poder da verdade. E eu estou aqui falando para você que me ouve, que está sentindo-se um lixo, um verdadeiro lixo. Você não tem nada a perder, tem? Você está um lixo, sua vida é uma porcaria, um lixo. Não tem para onde você correr, você parece mais uma barata acuada no cantinho da parede. Por quê? Porque não há saída para você. Porém, quando você abre mão dessa porcaria de vida que você tem vivido, para colocar essa vida na mão de Deus, para semear essa vida na palavra de Deus, que é a terra fértil, para abrir mão dessa vida, a fim de que Deus, na pessoa do Espírito Santo, lhe venha dar uma vida nova, minha amiga, se não houver essa situação, se você não se definir, não vai acontecer nada. Não adianta frequentar igrejas, religiões, não adianta. Se você não toma atitude de fé, esqueça. Esqueça. Porque não vai acontecer nada. E aí E aí